Joana, Rodrigo e Daniel. Wi-Fi na RFM. Wi-Fi da RFM já são 6 horas e 13 minutos. Hoje está aqui uma família bem grande. Joana Cruz, Rodrigo Gomes, Daniel Fontoura, António e Fradico. Os Manos Calema. Manos que ainda há pouco diziam que um malhava no outro, não é? Como bons irmãos. Claro, quem nunca? Normalmente é o mais novo ou o mais velho. Moldarem. Mas às vezes há mais coisas que os irmãos fazem e por isso mesmo é que estamos a pedir. Nós pedimos-te mensagem para o 962 007 888 sobre partidas que fizeste aos teus irmãos ou que fizeram a ti e o Mário Gomes é atrevido. Olá, RFM. Tenho uma história muito engraçada com a minha irmã. Então, uma vez, era eu pequenito, andava de bicicleta de um lado para o outro e encontrei um cestinho com moedas no quarto da minha irmã. Tirei-lhe uma moeda de 2 euros e agarrei na bicicleta e fui comprar um gelado. E em vez de ficar a comer o gelado no café, fui para casa a comer o gelado. A minha irmã assim. Onde é que tu foste comprar esse gelado? E eu, para me desculpar disso, tinha sido o vizinho, que era o Michael. E ela foi chamar o Michael. Oh, Michael, deste a algum gelado. Oh, Mário Miguel. Não. E pronto. Levei na tromba e só se perderam as que caíram no chão. Muito bom. Tu não podes tentar enganar uma irmã, porque a irmã vira agente da PJ. Estás a perceber? Não, o mais espetacular é que nós todos aqui temos irmãos, não é? E está toda a gente a esquivar-se, tirando os que eu lembro que contaram aquela história. Ainda ninguém contou nada. Eu tenho que dizer que a minha irmã era sacana, porque, como era mais nova, muitas vezes começava ela a discussão, imagina, ela batia-me, eu respondia e depois a culpa era a minha. Acontecia isso, os irmãos mais novos são assim. Claro, porque és o mais velho, tens mais é que te aguentar. Aqui os manos de Calema vão andar a lançar o pânico, já na sexta-feira. Isso é verdade, vamos já colocar. Amanhã? Sexta-feira é amanhã. Amanhã. É amanhã. É caso para uma pessoa dizer, nossa, como assim? Daqui a umas horas. Isso, amanhã então vão estar, contem-nos lá onde é que o pessoal, que é tão fã, mas pode ver amanhã já. Vamos estar no Festival da Nossa Lisboa, nós convidamos a todos vocês em casa, é um festival onde poderão, além de nos ver, poderão assistir o show, o concerto de vários outros artistas também, muito, muito interessantes. É verdade, temos Maira Andrade, Paulo Flores, Ana Moura, Nelson Freitas, Selma Amusse, Bonga, My Godi. Só estrelas. Lá dentro tem um bocado de tudo. E vocês? Tão cocktail, é como se fosse um banquete da lusofonia. Isso. E é muito bom, é muito bom, enche-nos o coração, fazermos concertos desse tipo, onde junta a cultura lusofonia. Então e se começássemos a arrepiar as pessoas no carro, vocês estão prontos para cantar? Estamos, estamos. Então é já? É já, é já. Então já, então é já. Os Calema vão tocar agora ao vivo e em direto, e eu devo dizer que vou fechar os olhos e imaginar que isto é para mim, porque eu sou o maior fã desta música. É nova. Obrigado, Rodrigo. Vocês sabem, te amo. Não é nova, espera, já vamos, agora eu te amo. Ah, agora eu te amo, ok. Falei contigo, eu assumo, tu foste embora, eu entendo. Mas ficou tanto amor, estou meio sem planos, preciso ouvir, ouvir que me queres, sentir que ainda me queres, que não foi desta que acabou, todos falam de ti, de como fui um bobo que te perdi por tão pouco. Já nem sei mais como tu estás, tudo se foi, sorari, 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 bobo. Aonde tu estás? Preciso te ouvir, pra onde tu fores, galê, 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 bobo. Estou com receio que me falem que tens outro. Sabes que eu não vou aguentar, se souber que mais alguém se colou a ti. Tu sabes que eu te amo, e não as vaso pra mais ninguém, eu não agi certo, não agi, mas preciso de ti, eu preciso ouvir. Ouvir que me queres, sentir que ainda me queres, que não foi desta que acabou, todos falam de ti, de como fui um bobo que te perdi por tão pouco. Já nem sei mais como tu estás, tudo se foi, sorari, 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 bobo. Aonde tu estás? Eu preciso te ouvir, pra onde tu fores, galê, 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 bobo. Obrigada! António e Fradí, que são os Manos Calema, eles estão por aqui, os dois Manos ainda vão jogar hoje ao tapa na cara, isto vai ferver. Histórias de irmãos, nós queremos todas, tu deves ter tantas, 962-007-888, enquanto na RFM temos por aí a pink, levar aos irmãos o Wi-Fi da RFM, muito boa tarde, já são 6h24, estamos aqui com os Manos Calema, eles que são irmãos, lá está, são Manos, e há pouco estavam aqui a cantar Só Para Ti, Te Amo. Grande música. Olha, eu gostava de perguntar aos Calema, até porque eles são rapazes atentos, vocês ouviram a versão que o Nuno Ribeiro fez da vossa música no Sem Palheta? Mas não ouviram a do António, pois não? Cusámos a sair, e em relação aos irmãos, o meu irmão mais novo, que ele nem era bom. Ai, espera aí que não é este, é o Lucas. Foi, sorai, sorai, sorai e vou, aonde tu estás, preciso de ouvir, aonde tu for, só lei, a lei, a lei de boa. Tôs do quinto copo de cerveja. Por que é mais melhor? O que é isso? O que é que foi isso? Era o Lucas a cantar os Calema. Clássico. Pronto, é uma versão também, não é? Esta música é tão boa, que até quem não sabe cantar, arrisca a cantar, porque a emoção é tanta. Lucas, obrigado por isto, eu estou contigo. Ganda-feira, Lucas. Olha, mas esta versão, esta. Acho que é, o topo. Nós estamos todo o tempo a pegar no pé do Nuno. Isto está espetacular. O Nuno falou connosco. O Nuno enviou-nos a música e dissemos, epá, está espetacular, está mesmo top. Está top. Está tão boa que vocês nem repararam que ele se enganou. Ele se enganou, não? Sim, sim. Ele se enganou. A primeira palavra que o Nuno diz é, falei contigo, eu assumo. Ele disse que tu corrigiste ele, não fiz tu. Ele disse, disse a nós, e Nuno esquece, Nuno é. Falhei, falhei contigo, eu assumo. Falhei. Faltam ali um agazinho. Ora, os Manos Calema vão estar amanhã no Festival Nosso, às oito e meia da noite, na Altice Arena. Nossa Lisboa. E nós temos aqui, é, muitos irmãos também a contar histórias. Eles já contaram, não é? As alturas em que batiam no outro. O António, agora sim, tem aqui a história para contar de irmãos. Estamos a sair. E em relação aos irmãos, o meu irmão mais novo, que ele nem era bom. Talvez roubeu-lhe uma banana e ele foi ao quintal buscar um ferro, espetou-me com o ferro na cabeça. Mas pronto, coisas de irmãos, um abraço, um abraço. Claro, coisas de irmãos. É um ferro na cabeça. Coisas de irmãos. Terminamos com um pedido. Terminamos. Boa noite, obrigada por terem vindo. Tchau. A Mara tem aqui um pedido para fazer aos Calema. Boa tarde, irmão Escalema. Fomos casar no dia 31 de Outubro e gostava de vos convidar para o meu casamento. Não sei se você vai cantar uma musiquinha ou duas, os dois vos agradeciam. Um beijinho. Eu acho que nem estamos aqui. Vamos. Não estão... Ah, não falou de cachê. É isso. Não. É que nós viajamos para Angola e é capaz, nessa data, ainda estarmos em Angola. Por isso, nós podemos é... A Mara pode enviar uma mensagem para as nossas redes sociais. A gente faz um videozinho. Vídeo. Vamos mandar um beijinho e uma benção para o vosso casamento. Ora bem. Que lindo. Que fofinhos. É mensagem para as madrinhas, porque as madrinhas é que tratam dessas coisas, não é? Dos vídeos. Temos Calema aqui no estúdio. E o Fradique está a lhe dar, não é? O Fradique está com um penteado maravilhoso, está. O que é que se passa aí nesse topo de cabeça? Liguei aí para o The Weekend e disse The Weekend. Dá-se uma ideia aí. Depois eu disse, olha, faz assim dessa forma, mas não diga... Aí já estou a cometer um erro, mas não digas que fui eu que... Olha, mas isso... Estás com umas extensões aí só em cima. E são extensões? Uma moicana... Mas o cabelo está grande. Ok, ok. Desculpa, não estamos a tirar mérito até o cabelo. Ah não, mas isso aqui eu tenho que assumir mesmo que é um acessório. Foi posto. Acho muito bem. Eu também ando a assumir imensos os meus acessórios, não é? Os penteados maravilhosos. Aliás, a Joana Cruz fez agora há pouco tempo um vídeo espetacular em que mostra rapidamente como é que se põe, se tira e se muda o visual. Podes passar em Joana Cruz no Instagram. Exato. Está por lá tudo. Entretanto, temos aqui os manos que a lema, o António aprovou o penteado humano, está tudo certo? Sim, o meu... Ah, do Fradica? Sim. Sim. Eu disse, eu normalmente como penteados e isso... Hesitaste? A cena é quando eu levanto de manhã e quero uma cena mais prática possível. Exatamente. Ora, os irmãos andam sempre para as turras. Vamos continuar a ouvir histórias incríveis de irmãos que nos estás a enviar para o 962-007-888 o Whatsapp da RFM. Olá, RFM. Sou a Emília, tenho 14 anos e acusei o meu irmão de 10 de ter partido o vaso preferido da minha mãe. Ele ficou de castigo e até hoje ele está chateado comigo por causa disso. Por favor, peçam aos calemas para me mandar um beijo. Hoje é o meu aniversário e já agora sou dos Açores. Oh, Emília. Emília, um beijo. Emília, antes do... Parabéns. Ainda bem que os teus pais, de certeza, estão a ouvir. Quem tem que ficar de castigo és tu. Aí que é para tu veres mesmo que o teu irmão, a culpa não é dele. Adoramos Açores, adoramos cada momento que passámos lá. Um beijo enorme para ti e para toda a tua família. E da próxima vez que lá formos, já sabe. O António está triste. Vamos lavar o vaso. Exato. Leva um vasinho novo. Mas o António está triste como irmão mais novo. Nunca tinha visto o irmão mais velho a defender o mais novo. E tu, Frederico, estás a defender o irmão mais novo da Emília e nunca defendeste o teu irmão mais novo. Já defendi, António. O António acho que é o filho... Tipo, é o irmão que apanha o mais pau mesmo. A infância. Quando era mais novo. Porque ele era tão rebelde. Eu e o meu irmão mais velho, nós andávamos sempre a defender o território para ver quem era. Andavam sempre ele e o irmão mais velho sempre na porrada. É, porque nós temos 11 meses de diferença. Eu e o irmão mais velho. E o nosso irmão mais velho, Fred. Esquece. Aí ela era toda hora, qualquer coisa. Toda hora, sempre. Eu não aceitava quando ele enchia-se assim. Ah, não, tens de fazer isso. E não aceitava de jeito nenhum. Será que chegaram a acabar como o Ricardo acabou? Boa tarde a todos. Situações com a minha irmã. Tenho tantas. Eu dizia que ela era... Foi trocado no hospital porque ela era mágo mais cobras. Era um gás muito pacífico. Clássico. Mas há uma que ainda hoje estou com dores. Devíamos ter 14, 15 anos. Fazemos diferença de 2 anos. Eu sou o mais velho de 2 anos com a minha irmã, Liliana. Estava a jogar subútil. Eu perfeitamente nesta situação. Quando ela passa e manda o pano abaixo da mesa. O que acontece? Fiquei chateado. Cheguei à beira dela. Ia-lhe para mandar um pontapé. Ela não tem mais nada. Agarra-me na perna e manda-me alta ajoelhada dos meus tintins. Fiquei branco durante se calhar para 5 ou 6 horas. Mas tudo isto para dizer que são birras de irmão. São chatíssimas. Dá-me muito a minha irmã. Beijinhos, Liliana. Boa tarde. Amor de irmão. Ainda tens os tintins a fazer tintinho, Ricardo. Ainda está. Ainda dói. Mas era horrível porque o Subútil tinha um pano. O jogador, portanto o Subútil, para quem não sabe, era um jogador de futebol. Era um jogo de futebol que os bonequinhos jogavam-se com os dedos, empurravas os bonecos com os dedos. E a relva era um pano. E a bola e tudo, exatamente. E a relva era um pano. E então a irmã do Ricardo passou e atirou-lhe o pano do jogo para o chão, com os bonecos e com a bola e com as balizas. Não se faz. Dores, não se faz. Manos Calema estão por aqui. Amanhã, não esquecer, Festival Nossa Lisboa, às 8h30 da noite. RFM, a Rádio das Grandes Músicas, os Manos Calema estão por aqui amanhã no Festival Nossa Lisboa. Eles vão estar na Altice Arena. E, entretanto, como são irmãos, estamos aqui a levantar muitos véus da Irmandade. Sim, porque estamos a falar de irmãos e estamos a falar também de algumas traquinices que os irmãos fazem, uns para os outros. Recebemos mensagens no WhatsApp da RFM, 962-007-888. A Sara também tem aí uma mensagem, parece? Eu queria mandar um beijinho para o meu namorado, Pedro Leitão, mais que em si, por Di Maria, porque ele sempre, nas viagens para o trabalho, está a sempre ouvir a RFM e seja de manhã, entre as 6h e as 8h da manhã ou então entre as 6h e as 7h da tarde, sempre que passa a música Te Amo, dos Calema, eu recebo um vídeo dele a cantar essa música. Portanto, mandem lá um beijinho, por favor, porque eu já estou farta de ouvir a cantar essa música e, inclusive, eu soube que hoje os Calemas estavam aí na RFM porque ele mandou o vídeo a cantar há cerca de 15, 20 minutinhos. Portanto, mandem lá um beijinho e um beijinho meu também. Amor, Te Amo. Beijinhos. Ó Sara, manda-me esse vídeo dele a cantar, manda para nós. Pois é. É verdade, para a gente partilhar. Beijo já, muito obrigado, um beijinho para vocês os dois, tudo de bom, sempre um prazer. Eles não são irmãos, não é? São namorados, mas às vezes os namorados ficam muito parecidos, tipo irmãos. Acontece. Chega a altura, só que não podem perder essa cena de namorados. Isso, não pode. Então chega a altura, se for amigo, amigo demais também. É, não pode perder a chama, não é? Há aqui uma mensagem, é reclamar se calhar algum parentesco com os Calema, vai saber. Sim, sim, nós recebemos aqui uma mensagem. Sim, sim, estão aqui a dizer. Isto é uma espécie de ponto de encontro da Marisa, que diz que é de Viseu e os familiares dela são de Santo Meio Príncipe e dizem que os Calema são primos. Dizem que tem um avô que é o Sr. António. Calema, vocês confirmam isto? Olha, pode ser... Olha, estou mesmo neste momento. O António está a ver a certidão. Estou a ver a certidão. Ai, de quê? Do nosso avô aí, já, António... Ele se chamava António Ferreira. O pai do nosso pai, era do Viseu e foi passar um tomê na época. Ok. Depois tem mais que informação lá, António. Pois é, espera, aqui está bilhete de identidade, está passando... Eu tenho o arquivo, arquivo de Coimbra. Ai, já andaram a fazer a vizinha lógica. Então serão, a partir de parentes desta menina? Provavelmente. Ok. Assim ela não tem que pagar os bilhetes para entrar no show. Ah, não sei. É família, não é? Eu também acho. Então, mas e vocês não querem ir lá avisar, eu ver se tem alguns terrenos? Vamos sim, Rodrigo. Vamos, Rodrigo. Olha lá, vê se não tem nem o IMI pendente. Exato, tem umas partilhas e umas coisas. Mas sem dúvidas que se for realmente... Nós estamos já há anos à procura dos familiares, né? Do nosso pai. E queríamos, temos curiosidade em saber onde estão, como é que estão. Mas é assim, Calema. Se vocês continuarem nesta rampa de sucesso que estão a ter, escusam de procurar que eles vão-vos encontrar. Exato. Vai ser muito fácil. Eles vão bater à vossa porta. Os Calemas estão por aqui hoje. Não tarda nada. Vamos jogar ao tapa na cara. Coisas que estes irmãos não sabem um do outro. Por isso merecem um tapinha. Nunca dói. Fica por aí. Já estamos a 10 minutos das 7 na RFM. Olá. Estamos live e estamos live no Facebook da RFM. Bem-vindos. Bem-vindos. Manos Calema. Olá, todos lá em casa. Eles já estão com os tapamoscas. Tapamoscas? Tapamoscas. Mata moscas. Mata moscas. Tapa na cara. Olha, Joana, leva já um, tu. Tu leva já um. Leva já um. Fogo. É logo assim. Pai. Fogo. Então vá. Vamos aí, vamos aí. Vocês estão preparados? Vamos lá. Ora bem, estamos aqui a ajeitar as câmaras, que é para não falhar nada. Está tudo ok. Estão todos alinhadinhos. Todos muito lindos. Muito provavelmente há aqui perguntas às quais eles não vão saber responder, por isso mesmo é que vão apanhar. Ah, eu tinha aqui a folha em cima da mesa. António, eu estiveste aqui a ver as perguntas. Duvido. Vocês deixam aí a disposição das pessoas, não pode? Não vêem nada. Não duvido. Duvido que haja coisas do António que eu não sei. Eu não reparei. Não reparei. Não reparei. Eu deixei aquilo ali e pensei, eles não vão ver, vão chegar aqui, isto vai ser uma grande confusão. Então, portanto... Posso, se calhar, pedir ao Escalema para se deslocarem um pouquinho, para aqui, na minha direção. Isso. Assim. E nós vamos estar a jogar, então, aqui no Facebook, em simultâneo na rádio, em alguns momentos. Portanto, isto não vai parar até a gente dizer adeus, até para a próxima. Para nunca. Esta menina agora, aceia-vos, s'il vous plaît, e depois, que a senhora fala francês, que os meninos falam francês, tive que estar ali a dizer merci beaucoup, e agora vamos lá, então, jogar. Vamos lá. Nossa, que violência. Calema in the house. 7 horas e 2 minutos. Vamos já começar a jogar ao Tapa na Cara, explicando o que é o Tapa na Cara. Diga, Daniel, faz favor. Sim. No fundo, os manos de Calema têm um mata-mosca gigante de um cada um. Vamos fazer perguntas um sobre o outro e, se eles não souberem a resposta, Tapa na Cara. Tapa na Cara. Aquilo que eu peço aos manos de Calema é que se lembrem de quando tinham 5 e 6 anos e se violentavam a sério. Ok? Esse mata-moscas é para dar com força. Pau. Mesmo assim. Quem estiver a ouvir no carro ou em casa pode ouvir as perguntas e pensar se saberia a resposta em relação ao irmão. Vamos lá, então, jogar. Está na hora. Ora bem, Faradique, posso começar por ti. O nome da primeira namorada do António? Eu já sabia que ia... Eu segui, segui. Uma das perguntas aí assisti, acho que foi com o David e o Mikael. Ah! Atento, está atento. Sentir assim. Mas queremos a resposta. A primeira namorada do António. Eu acho que ele nem sabe, nem ele sabe. Vais levar, não vais? António, podes bater. Vai. Arranca. Arranca. Agora, António, não te sabes dizer, qual é o nome da primeira namorada do Faradique? A primeira namorada do Faradique? O nome da primeira namorada do Faradique? Eu vou fazer tempo, não é para te lembrar. A escola primária. Dois mais dois, professora? Dois mais dois. Bate-lhe. Não, é que na época... Não dá para saber. É porque na época não era a namorada... Na época... Diz o nome, diz o nome. Também não sabe. Também não sabe. Também não sabe. Estes irmãos... E estava o Faradique a dizer, eu conheço tudo. Eu acho que eles sabem, não se querem a comprometer. Não querem a comprometer. Eu sei das coisas que ele sabe, agora. Também pode ser. Diz lá, António. Não, diz lá, António. Diz lá o que tu estás na cabeça. Diz, diz. Não, é que na época nós... Tinham muitas. Mais nomes. Diz tu, diz tu. Não sou eu, né? Como tu também. Na época não era namorada, era... Tu estás a conhecer amigas. É, amigas. Ainda não chegou a esse nível da namorada, não é? Porque namoro é um processo onde tu és a minha namorada. Vamos apresentar. Vamos lá. Tapa na cara. Vamos apanhar. Vamos apanhar. Começaste com o Faradique. Então vá, António. O alimento que o Faradique não suporta comer. O alimento que o Faradique não suporta comer. Sim. O Faradique come tudo. Não há nada que ele não gosta ou não suporta. Ele não gosta. O Faradique tem, não tem? Eu acho que não. Há umas coisas que eu gosto, mas eu não posso comer. Tipo feijão, está a ver? Ok, ok. Porquê? Porquê? Faz-me confusão. Eu adoro. Faz mesmo confusão no estúdio. Então ele acertou. Então acertou. Então acertou. António acertou. Acertei. E agora o Faradique? Então vá, Faradique. Aquele alimento que o António não suporta. E pá. O António, por exemplo, não gosta de purê de batata. É verdade? Isso é uma das coisas. Não é que eu não goste, né? Não é algo que... Então vai apanhar. Mas tu adoras? Não, não. Então pronto. É que eu não gosto. Ok. Eu vou contar como certo. Então vá. Faradique, qual é o shampoo que o teu irmão está a usar? Agora? Vale se ele também não souber. Vale. Então... Ele não sabe. Nem ele sabe. Sim, sim. Então vá. Vais apanhar. Eu apanho. Vai. António, dá-lhe. Eu dá... Não pode... A marca... Pode, pode, pode. Tens é que lhe dá com o mata-moscas, porque senão ele não... Eu dá nove. Pau. Até leva dois. Ao contrário. António, qual é o shampoo que o Fradique não usa? Que o Fradique usa? É. Pai, acho também que é o... Senão eu dou a ver aquilo aí que o Ronaldo usa. Que faz a publicidade daquilo. Linique. Anticaspa, estás a dizer que ele tem? É anti-alusidade? Ou sabão, não sei. É anti-alusidade? É qual, é qual. Que tu usa? É. Aquele do spray, como é que se chama? Aquele do... Não é. Tu tens que dizer se sabes ou não. O Axe não é o Axe não, não é? Não sabe. Vai apanhar, vai apanhar. Eu também não sei. Ok. Mas dá-lhe porque ele não sabe. Pau, pau. Ora bem, continuando, nós vamos continuar a ver se isto não dá sangue, não é? É verdade. Fica por aí, os manos calemas estão aqui e tu vai pensando se por acaso conheces tão bem o teu melhor amigo, a tua cara metade, porque estas perguntas, não é? Dá para todos. Leva-nos aí, se não, é um tapa. RFM, agora com Don't Call Me Up. Ora bem, então vá. Agora, Fradique, vamos continuar a jogar a tapa na cara? Segurem-nos, mata-moscas. Quero esses mata-moscas visíveis, queremos emoção. Qual é, Fradique, a banda favorita do António? Rascal Fleds. Acertou? Sim, sim. Sim. Obrigado. Uma das. Uma das. Desculpa, eu não sei o que é isso. Rascal que é? Arrasca. Não é uma banda americana. Canta lá alguma coisa, António. Ah, ele tem uma música que, quer dizer, não é de fazer uma versão. Ah, every long lost dream, let me do where you are, others who broke my heart, they were like northern stars, pointing me on my way, into your loving arms, this much I know, isn't, God bless the broken road, that led me straight to you. Bravo! Obrigado, obrigado. Eu fico sem saber se essa banda é boa, porque na vossa voz tudo fica incrível. Obrigado, Rodrigo. Mas é uma banda de country dos Estados Unidos, portanto, normalmente estes meninos do country também se safam bem. Os gais são nervosos. Os gais são mesmo nervosos. Ok, Fradique sabia a resposta. António, qual a banda favorita do Fradique? A banda favorita do Fradique é mais... São várias, como eu. Uma. Uma. Zezé Camargo e Luciano e Fradique. Acertou? Sim, também. Ele conta como certo. Também. Muito bom. Então agora vamos entrar na intimidade. Vamos. Fradique, número que o teu irmão veste de calças? Essa tu sabes. Ah, esse eu sei. 42. Ah, boa. Está certo? Sim, está certo. Então e o Fradique? Muito tempo. Ou o António. O Fradique eu acho que é 42. Sim, também. 42. É igual? Não dura muito. Sim, é quase. Não, mas agora eu antes era 42. Agora... Dietas e coisas. Agora está ligeiramente abaixo. Mas pronto. Posso dizer assim. Ah, então vais apanhar. Vais apanhar. Tens que dar. Bumba. Tens que dar. Tens que dar. Oh, Aldrabão, pá. Olha a causa aí já. Isso, mostra. Mostra aí. Mostra a etiqueta. Portanto, não é um 42. Será 40 ou ele chegou a 38. Estou expediando que está. 44, pá. 44 deve ser de outro país, está vendo? Está em Europa. É? Está em Europa, não é? Tipo 44 aí de América. Exato. Eu não quero estar aqui a... Você é dieta virtual. Não, não. Mas ele sabe. Eu se colocar as calças do António vão-me ficar largas. É a dieta do ananás. Come tudo menos ananás, não é? Então vá. Olha, como nós dissemos há pouco, nós estamos a fazer estas perguntas ao Escalema, mas quem estiver a ver também pode pensar no irmão ou no namorado e saber se sabe as respostas. A Marta Cruz mandou aqui um WhatsApp para o WhatsApp da RFM a dizer que também não sabe as respostas em relação à irmã, que também é de São Tomé e Príncipe e que lá são todos primos. Ah, isso é verdade. Ainda respondendo à mensagem da vossa família de Viseu. Bom, olha, já agora abriste esta caixa de Pandora, deixa dizer, se quiseres enviar uma mensagem para o Escalema, alguma pergunta que queiras que eles respondam, 962-007-888, podes mandar para o WhatsApp da RFM. Já. Podem enviar. Picante de preferência. Chuta. Picante. Ou então aqui no Facebook podes deixar nos comentários também. Gindul. Abusa, Fradique, depois. Fradique, qual foi a viagem mais fixe que o António fez sem ti? Ai, ai, ai. Foram poucas viagens, porque nós, a maior parte dos sítios onde nós vamos é sempre juntos. Mas ele já foi, ele já foi para a Inglaterra, se calhar pode ser esta viagem, mas o resto ele já não foi para nenhum sítio sem mim. Eu sei, aí já eliminei tudo que é opção Inglaterra. Bom, então António, qual foi a viagem que o Fradique fez sem ti? A melhor? Eu acho que foi agora, nessas férias aí que o Fradique foi para São Tomé. Ah, que é no mês de agosto, né? Sim. Agosto, já. No mês de agosto, acho que foram essas. Não, era julho, julho. Julho, julho. Ah, julho! Pumba! Vai! Foi um mês. Por acaso foi, eu fui para São Tomé e Príncipe e tive o privilégio, fui com a minha mulher, fomos visitar também a Ilha do Príncipe, foram uma descoberta. E eu recomendo a todas as pessoas que queiram estar num lugar assim, sossegado, na natureza. É bom demais, não é? É, fantástico. São Tomé, e foram o Ilhau das Rolas também? Não chegaram aí? Não, não fomos, porque estava fechado, o Ilhau estava fechado, mas fomos para a Ilha Príncipe, fomos para várias praias em São Tomé e no Príncipe também, enfim. Então vá. Viajamos. Maravilha. Vamos voltar aqui à RFS, com mais Tapa na Cara, vocês não se livram. Estão a jogar ao Tapa na Cara, os Manos Calema, Tapa na Cara, o jogo que também te desafiamos a jogar com alguém que vai aí no carro ao teu lado. Será que conheces bem o teu companheiro, o namorado, amigo? O teu amigo, o teu irmão, por exemplo. Será? E se quiseres, podes enviar também uma pergunta para o Escalema, 962-007-888, através do WhatsApp da RFM. Vamos continuar na intimidade? Vamos, vamos. Então vai. Quero só uma palavrinha, muito rapidamente, porque isto não é para pensar muito. Fradique, a primeira coisa para a qual o teu irmão olha numa mulher? Rabo. É verdade, António? Se ela te vê diferente. Não? Então vai apanhar. É, pera. Não, se ela te vê diferente. Vai, dá-lhe. 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 Uma. Uma. Ou duas, ou três, ou quatro. Então é o quê, António? O que é que olhas primeiro numa mulher? O sorriso. O sorriso. O sorriso. Agora vais aí pôr. E olha o pôr. Sorriso e os olhos. Isso, descasca o teu irmão todo. Agora não pôr. Eu me comprometi. António, eu vou-te dar a mão. Vou-te mandar uma boia. Para a parte da mulher é que o teu irmão olha primeiro. Acho que é para os olhos. Ou o sorriso também, ou não? Porra, não vais olhar. Vai para a dica. Dá-lhe tapa, dá-lhe tapa. É para onde? É para onde? Para o peito. Eu? Ah. Eu olho para a essência. Então leva-me tapa, António. O que é que é a essência? Eles viam levar os dois por serem tão enganadores. Exato. É isso mesmo. A essência. Então vai. António, a última grande bebedeira que o Fradico apanhou. Olha, por acaso isso foi algo que nós nunca apanhámos bebedeira. Está na hora. Mas quando eu me lembro. Como é que se chama aquela bebida? É bom. Poncha. O gin. O coiso. Ah, o coiso. O ciroc. Aquele de coiso. De maçã. Aquele de maçã. Cidra. A cidra. A cidra, já. Me lembro outro dia. Parece um seminho, não é? Nós tomamos... Epá, tomei. Quando tomo uma cidra, o cérebro já começa a funcionar lentamente. Ok. Parece que a informação chega. Já relaxa. Mas ainda não chegou. Está vendo? Então nenhum apanhou? Não. Ainda não. Ainda não. Lá está. Então siga para bingo. Pronto. Está na hora. António. Mano Escalema. Estamos a jogar ao tapa na cara com o Escalema. Qual foi a pior nota que o Fradique teve na escola? Ficou todo contente. O António ficou muito feliz. Quando foi a pior nota é que tu te veste? Não pode... Então tu é que tens... Acho que foi zero. Como é que tens que saber? Eu acho que sim. Zero a quê? Zero. Zero. Epa, acho que a chance de ter zero assim coisa era mais na matemática. Matemática? Ok. Acho que é isso. Contrário. Então, Fradique, qual foi a pior nota que o António teve na escola? Zero também. Mas porquê? Eu que lembro, eu me lembro. A disciplina. Porque não estava... Estava bem podre, de certeza absoluta. Não, nem é por isso. Eu acho que nós... Há uma coisa. Na educação nós temos uma teoria. Há pessoas que, por exemplo, a forma como tu explicas não é compatível com todos os alunos. Isso mesmo. Isso fez com que... Isso fez com que... Porque havia muitas coisas que não estavam mesmo a perceber. Exato. Depende do ângulo sempre... Com certeza. Mas nesse caso é tudo. Não, aquilo era só matemática. Só matemática. Ora bem, estamos a jogar ao Tapa na Cara com os Manos Calema. Lembramos que amanhã vão estar no Festival Nossa Lisboa, na Alta e Sarena, a partir das 8h30 a cantar. Bilhetos ainda bem disponíveis, portanto trata disso. Já são 7h17. Boa viagem com a RFM. Imagine Dragons. Então vá. Está aqui uma pergunta. Tapa na cara. Eu vou fazer esta. Estava aqui nos comentários do Facebook. Infelizmente os comentários passam muito rápido e eu já não sei quem fez, mas a pergunta era... António, qual é o número de telefone do teu irmão Ferdick? Deixa-me ver. Mas calma, não vais revelar isso assim, não é? Não dizias nada, Daniel, pá porra. Tens que fazer um suspense então. Não, eu ia dizer uns números depois e aquilo ia estar confuso. Mas eu não posso dar o número do Ferdick por razões que vocês bem sabem. Porque o Ferdick... Mas sabes ou não sabes? Precisa, precisa... Eu sei, eu sei, eu sei o número do Ferdick. Não, não sabe, não sabe, não sabe. Ah, de cor? Sim. Ah, de cor não sei. Então tá. Apanhas. Pera, pera, pior. Acho que ele nem sabe o dele. Não, o meu eu sei, o meu eu sei. Agora. O meu eu sei. Mas isso é depois de uns 3 anos. Normalmente tem uns 9 meses para decorar o número. Até me dá. Boa, então vamos lá saber quem é o mais preguiçoso. Ferdick e Antônio. Depende para que coisas são. Eu acho que eu tenho uma minha dose de preguiçite e o Antônio também diz. Sim, acho que é isso. Depende de que coisa se trata. De que coisa se trata. Deve buscar um copinho d'água lá à cozinha. Sim, de vez em quando. Eu acordo também à noite. É uma coisa que eu tenho um hábito já desde pequeno. desde pequeno que é eu levanto à noite mais duas ou três vezes para ir à casa de banho. Ou quando estás no quarto com a mulher e já estás preparado mesmo para dormir. Depois a mulher diz, olha, podes ir lá embaixo buscar um copo d'água. Porque quando entras na cama, a cama já está quentinha, o lado onde tu estás. Ou seja, já está tudo preparado para tu dormires. Podes ir buscar um copo d'água. Você diz, Flore, podias dizer quando estávamos lá embaixo. Mas tu vais, não vais? Sim, claro que remédio, não é? Não, tu levavas um tapa na cara. Boa. Ok, então... Sobremesa. António, sobremesa favorita do Fradique? Arroz doce. É? Agarra no mata-moscas. É ou não é? Não. Arroz doce, eu gosto de arroz doce, mas não é favorita. Ah, então qual é? Serradura. Serradura. Então é já empurrada em cima. Pimba. É, apanhou. Então, Fradique, sobremesa favorita do António? Arroz doce. Não. Não é arroz doce. É milho doce. Ah. Pimba. Mas é feito com o quê? Com milho. E mais o quê? Não, arroz doce não leva milho. Desculpa lá. Não, de Santo Eue leva milho. Ah, Santo Eue. Leva milho. Leva milho também. Não, mas milho doce não é a mesma coisa? Não, tem arroz doce com milho. Chamamos lá de fuba. Não, tem arroz doce com milho. Ele faz a vida da safada, mas acho que não. Dá-lhe, dá-lhe. A finfa, António. Pau e meia. E ele dá sempre duas. É sempre para os pares. Boa. Agora, ainda temos mais. Aqui algumas perguntas. Mandei um pontapé aqui numa coisa debaixo da mesa. Pronto. Estragaste alguma coisa? Não? Não. Pronto, então siga. Olha, vocês se calhar daqui um bocadinho vão cantar. Portanto, nós vamos fazer aqui mais duas ou três e depois cantam. Claro, claro. Pode ser. Não, mas ainda vamos voltar com o tapa na cara à rádio. Tem que ser mais um. Vamos. Vamos. Tem que ser mais um. Temos aqui perguntas. Estamos a gostar. Que violência. Vai, Rodrigo. Temos aqui perguntas sumarentas. Melhor presente. Então vá. Qual foi, António, o melhor presente de Natal que o Fardico já recebeu? O melhor presente do Natal, acho que foi o... Acho que foi o quê? A bicicleta, não é? Sim. Aquilo que recebeste. Olha só o tempo. Sim, aquilo sim. Eu já tinha me esquecido desse presente, mas agora vem-me. Ele nunca andou dessa bicicleta. Tu andaste já com aquela bicicleta? Uma vez, lá no quintal. Depois, eu estou a me organizar porque foi a minha mulher que entretanto ofereceu uma bicicleta. Só que é só uma. Agora tenho que comprar outra. Andar só eu de bicicleta. Também não tem pica. É envenenado. É presente. É verdade, pá. Então vá, Fardico. Obrigado, obrigado. Vou me lembrar. Fardico, qual foi o melhor presente de Natal que o António já recebeu? Ele já está com o mata-moscas na mão. Qual é o presente? Qual é o presente? Qual é o presente? Qual é o presente aí? Aí me apanhaste. E é de Natal, não é? De Natal, não é? De Natal. É um quê? Uma guitarra? Epa, nem eu me lembro. Alguma coisa, bom, é alguma coisa que tenha a ver com música. Nem eu me lembro o presente de Natal que eu recebi. Acho que foi para os pequeninos. Não, mas tu de certeza que recebeste. Bom, o António recebeu uma guitarra, pronto. Não interessa quando. Não interessa. Recebeu uma guitarra e gostou muito. Não interessa se foi no Natal, se foi na Páscoa. O António diz que não. Se for no Natal, foram específicos no Natal. Mas hoje, vocês amanhã têm concerto. É verdade. Então diz outro. Só para ele apanhar. Oh, deixa-me ver. Nem eu me lembro o que é que eu recebi. Então levam os dois. Era um prato de comida. Não. Não recebeste lá um prato de comida. Olha, é um bom presente. Comemos muito bem no Natal. Se o António não se lembra do melhor portanto que recebeu é um ingrato, merece um tapa na cara. Exatamente. Toma. Para tu lembrares, pá. Está a valer. Coisas importantes. Ora bem, então, continuamos. Se houver aí perguntas, também já sabem. Aqui, alcunhas. Alcunhas. Qual foi a primeira alcunha que o Ferdick teve? Vai, rápido. Qual é que a gente vai entrar no ar? Qual é que é? O Banso. Vai, vai. Olau. Ok. Olau. Olau. Está certo? E ele? Alcunha do António é Banso. Depois tem outro aí que o Daniel também sabe. É o Ui? Não, não. Depois outro. É o Ui. É o Ui. Já voltamos. Já voltamos. Búss. Os calemas estão por cá e estamos a jogar ao tapa na cara, o que quer dizer que estes meninos, quando não sabem alguma resposta à pergunta, têm que apanhar com um mata-moscas na carinha. Portanto, António e Fradique, os calemas estão aqui. Joga tu também à vontade, já sabes, fica à vontade para jogar. Como é que conheceram as namoradas? António, o teu irmão conheceu a namorada como? Foi cá em Portugal. Foi cá em Portugal? Foi cá em Portugal. Foi através do nosso irmão, mais velho. Ok. Fradique não está convencido. Fradique diz, portanto vai já um tapa na cara. Eu não, é assim. A violência é logo. Para ser é para ser. António, Fradique. Como é que foi? Fradique, conta lá. Eu estava, ela tinha ido com a prima, que entretanto também é alguém. Porque o nosso irmão conhecia a prima, porque a prima era a prima da nossa avó. Vai lá. Todo mundo é prima. SDP, somos todos primos. E depois eu estava a comer, eu lembro, eu estava a comer um esparguete. Não sei se era esparguete com chouriço ou qualquer coisa assim. E ela diz até hoje que eu estava focado aí no meu esparguete, arrebentando as calmas. Depois ela disse, como é que tu não reparaste em mim, não sei o que, não sei o que. Depois eu disse, eu estava focado aí no esparguete. Ok. Depois foi aí nessa magia do esparguete e chouriço que eu sou, que o amor. Foi tipo como o filme, agarrou num esparguetezinho e deram um beijinho. Não, por acaso nem... e foi mal. Eu, entretanto, nem sequer ofereci ela uma garfada aí. Lambão, lambão, lambão. Fradique, como é que o António conheceu... Foi na internet. Acho que foi no Facebook. Foi no Facebook. Ah, isso sim. Isso é verdade. Partilham histórias, os manos, muito bem. Quem é que mandou pedido a quem? Ah, isso já não sei. Por acaso, foi... Ela é que mandou pedido a mim. Mas foi já há muito tempo, já em 2013. Pronto. É um amor antigo. Muito lindo. Então agora, vamos já ver se vocês conhecem verdadeiramente. Fradique, quanto é que o António paga normalmente de eletricidade? Ah, ele sabe. Ah, ele sabe. Sim, não é muito. Ele paga uma média de 80, 100 euros. Dependendo de... Porque ele agora tem... Quer dizer, eu também aderir ao serviço aí de painéis solares e agora está muito... Ok, os gás têm que nos patrocinar. Mas está certo? Uma pessoa que... Entre 80, 100, está certo? Sim, sim, está certo. Então, e ao contrário? Quanto é que o Fradique paga normalmente de eletricidade? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso também. São mesmo menos unicas. Conhecem-se a fundo? Sim, sim. Nós trocamos dicas, epá, para ser mais eficientes. Certo. Eles compram os painéis solares juntos, que é para ser mais barato. Exato, compram aos pares, não é? Então vá. Tanto é que nós temos dois filhos para cada um. Pronto. É justo. Estamos a jogar ao tapa na cara com o Escalema. Cada um tem um mata-mosca gigante na mão. E quem falha na pergunta leva uma tapa na cara. Yeah. Fradique, qual é aquela altura mais certa do António para ir à casa de banho? Aquela altura do dia mais certa. Ah, de manhã. É António. De manhã, de manhã, normalmente, ele quando acorda, ele precisa de um tempinho aí para resolver, para enviar aquele fax mesmo. De manhã é que tu fazes aquela descarga. Ah, isso. Pronto, já chega. António, e o Fradique, qual é aquela altura especial do dia que o Fradique vai à casa de banho? O Fradique, eu acho que é de manhã, de noite. Isso é verdade. Quando der. A culpa é do feijão. Não, eu esqueço. Eu tenho que comer, no lugar do feijão, isso também é uma dica para quem tem problema aí com o feijão. Coloquei lentilhas. Lentilhas. Ah, ok. Boa dica. Não esquece. Obrigada. Os Calema, eles não cantam só, eles dão dicas relativamente, ah, 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 toda uma flora. O tapa na cara serve também para jogar aí. Agora vais perguntar, então, e tu sabes de mim sobre, sabes de algo por acaso, em que dia é que eu não sei o quê? Pronto. Eu não sei quanto é que a minha irmã paga de água, não faço a mínima ideia, já estava a levar. E estamos cá. Estamos juntos. Estamos à volta. Pronto. Muito obrigada por terem vindo. Já agora, quem é que liga mais à mãe? Não sei, acho que sou eu. Ah, é? Eu ligo bastante. Então leva. Não, levas não. Eu também. Quem leva é o Antônio. Olha, até liguei hoje. Ah, ah. Fradico, tens que andar. Não, não, mas ligamos sempre. Ele é o que liga menos. Ele é o que liga menos. Tu não, tu não... Ele está a lembrar. Não, mas ligamos sempre. Como os nossos pais agora vivem cá, eles viviam em França, como agora vivem cá, cá em Portugal. A gente se vê constantemente e ligamos, praticamente. Eles também moram perto. Olha, uma das perguntas aqui dos comentários deste live, que mais uma vez fugiu, e eu não consigo dizer o nome da pessoa que fez a pergunta, mas obrigado por teres feito a pergunta. Alguma vez discutiram por causa de uma dama? Devido a uma mulher? Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. Pronto. Acho que foi devido o circuito, porque o Fradico, as pessoas que o Fradico lidava, não era, não estava na minha faixa de idade. Pessoas mais maduras, mas... Nem sempre, nem sempre. Mas nunca. Mas nós também achamos isso um bocado estúpido. Então fazemos a última pergunta, vai, Daniela. Temos aqui uma pergunta também de Raquel.de.assiz98, que pergunta, e se calhar para o António, qual a fruta preferida do Fradico? A fruta preferida do Fradico? Acho que é a jaca. Eu também adoro. É? Jaca. Já, a jaca é perigoso. É perigoso na beira da estrada, que era onde eu ia comprá-la, e disseram, lá em São Tomé, disseram, não, anda cá, vamos a um sítio, porque cá sei. Porque eu já ia comprar na estrada um saco de jaca. Então a próxima vez fomos passar um tomé, temos que trazer jaca para ti, esquece. Por favor. Para vocês, aqui no Wi-Fi. É verdade. Então, já agora, Fradico, qual é que é a fruta preferida do António? Do António, fruta preferida. É jaca, é... Uma, só uma, tens de dizer a serra. Jaca, esquece, jaca está... É? Pronto. É que isto são mesmo, isto são verdadeiros irmãos. Eu nunca comi jaca. Também não. Tens de provar. Vale estar. De certeza, por isso é que muitas pessoas em casa também devem estar a fogo. O que é que é essa tal jaca? Uma flor branquinha, branquinha, parece uma rosa fechada, mais pequenina, branca e depois é docinho. Ah, não, esse é mangostão. Não. É. Não, não, não. É. Parece uma flor assim, fechada. Fechada, branco. Sim. É mangostão. Isso não é jaca. Então foi isso que eu... Então, espera aí, eu estou a chamar de jaca. A Joana gosta de mangostão porque ela já está numa certa idade em que o mangostão já é necessário na vida. Então como é que é jaca? A jaca é assim maior. Ah, espera aí. Essa aqui é jaca. Isso é o seu jaca do Brunaleixo. Seu jaca. Seu jaca, é isso? Ah, eu já comi. Ah, já, aqueles carocinhos. Sim, sim, sim. É muito chato. Então, espera aí, eu estava a pensar em mangostão. Isto eu não ia comer da beira da estrada, eu ia comer da era mangostão. E a mangostão é que... Isto também é bom, mas os caroços é que é chato. Isso tu tens que... Já sei. Tens que ter prática. É como se fosse um livro. Metes uma semente, tipo, um daqueles coisas aí, o caroço sai para o lado. E a... Disparas, não é? Ou seja, a boca já cria um... É uma mecânica para comer jaca. Eu não tenho essa ginástica toda. Mas pronto. A língua é que faz todo o resto. A língua é que faz todo o resto. Nunca te esqueçam. Acho que é a frase que podemos tirar também deste live. A língua é que faz todo o resto. Certo. Clickbait. Olha, então pronto. Se faz favor, tragam mangostão e jaca. Pronto. Para que é para eles treinarem. Assim eles também vão conhecer. Isso mesmo. Ora bem, muito obrigada a todo o pessoal que esteve aqui no Facebook. Os que a Lema mandam um grande abraço. Lembramos, amanhã às oito e meia da noite, cheguem mais cedo, não é? A mostrar o teste, aquela coisa e tal. É na Alta e Serena, não é? Sim. E vão ter lá convidados. Alguns que não se pode dizer, mas há outros que se pode. Sim, vamos ter lá a nossa mania Soraya Ramos. Vamos ter o Lisandro Gucci. Vamos ter... Blachi. Blachi, é verdade. Vamos ter lá também... Depois outras surpresas. É verdade. Não podemos... Vocês têm que descobrir lá, por isso. Não podes dizer tudo. Cheguem cedo, porque além de nós, têm outros artistas também muito, muito interessantes. Boa lá. Levem o vosso teste, porque lá abraço, mesmo que seja virtual por enquanto, sigam-te. Exato. Obrigada, então. À malta toda, beijinhos e fiquem bem. Bom resto de semana. Beijo. Tchau. No Wi-Fi da RFM, 25 minutos para as 8, virgul, que já veio a público esclarecer, não vai ser pai, não vai ser avô, era só uma foto com a filha, ok? Vem esclarecer pessoas como a Joana Cruz, não é? Que ficaram um bocado na dúvida. Achei que ia ser pai, depois avô... Bah. Menos que a lema, que isto nunca vos aconteça na rádio, hein? A Joana Cruz anunciou em direto aqui na RFM, Deus, parabéns ao virgul, que vai ser avô. Meu Deus. Avô. Ou seja, mano. Eu já disse, não estou a ver bem, portanto, eu não estou a ver bem ao perto. Ela tem desculpa. E não ampliei a foto, não é? Eu vi o posto do virgul a esclarecer, eu achei super engraçado. É que a Joana Cruz não foi a única, porque a foto do virgul com a filha estava assim a segurar na barriga da miúda e a filha é uma miúda alta. Sim, sim. E então tanto podia ser. Ao longe, sim. Exatamente. Bom, ora bem. Temos que esclarecer. Manos Calema, eles estão por cá, amanhã o Daniel é que sabe o caminho, para o site onde eles vão estar. Vou estar na Altice Arena. Ah, exatamente. É fácil. Como quem vai para o Café Central. Sim. Exatamente. Mais um grande festival. Vocês estão contentes por voltarem aos palcos depois de tanto tempo parados? Agora temos aí um festival num sítio enorme como a Altice Arena. Vai ser bom voltar a estar com pessoas. Eu vou-vos confessar uma coisa. Nós na semana passada fomos a Luxemburgo, fomos para um show também e foi a primeira vez nessa pandemia que nós tivemos em contato direto assim com pessoas já, claro, testadas com vacina e tudo, mas assim sem máscara, sem nada e aos molhos. Aquilo foi tão emocionante. Já parecia que nós tínhamos saído de uma jaula. É que já fazia dois anos que nós não encontrávamos o público assim. Foi mesmo, pá, foi uma sensação muito, muito, mas muito boa para nós. Achei que iam dizer, tipo, não gostei muito. Como é que foi? Foi horrível. É assim. E sem dúvidas que amanhã na Altice Arena as pessoas, claro, que vão lá estar, estarão todas testadas e vamos fazer uma festa mesmo muito, muito top e esperamos que vocês apareçam porque, pá, nada melhor do que a música para nos ouvir. Se o concerto é amanhã, eu acho que vocês agora deviam ensaiar um bocadinho aqui. Exato, é isso. Ao vivo e em direto na RFM só para ti. Soundcheck. Kua Buaru. Coisa boa. Coisa boa. Vamos a isso. Boa Nova já chegou Aqui na nossa cidade Nada mais pode esconder O sorriso nos teus olhos Fala da mãe O que tá ta o que turo vi jã Mã se cavé o Mã se cavé E amor Le Muxi Ma Soda Di Mani Nguê Iku Ma Vungo Cê Karam Fossa Vungo Cê Karam Fossa Saê, saio Amor, amores, amores Amor, amores, amores Amor, amores, 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 amores Amor, 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 amores, amores Podem dizer alguns nomes. Não todos. Não todos. É verdade. Teremos lá a nossa maninha Soraya Ramos. Canta muito. Canta muito. Canta muito. O irmão verdadeiro dela. E o irmão verdadeiro. Também é um... Maninha, mas não é irmão. E também é um grande artista. Por acaso, ganhou o The Voice em França. O Leisandro Cucci. O Leisandro Cucci. Depois também tem a Blatch. E depois também tem... Meu Deus, que surpresas. Muitas coisas boas. São só pérolas. É verdade. De pessoas. De pessoas, não é? Sem dúvidas. Olha, tivemos aqui um Wi-Fi incrível na tua companhia. Com o Escalema também aqui em estúdio. Muitas foram as mensagens que chegaram ao WhatsApp da RFM. 962007888. E eu tenho que pedir desculpa a todos os clubes de fãs do Escalema. Que inundaram o WhatsApp da RFM. Foram muitos. Nós não podíamos escolher uma mensagem. Senão havia guerra de clubes de fãs do Escalema. Pois era. Mas olha, os próximos concertos que vocês vão dar. Há pessoas a pedir concertos no Porto? Não sei. Nós estamos a afiar tudo. Olha, nós vamos para a Águeda também, brevemente. Vamos estar na feira da Águeda. É na feira. Sim, das lambarias. Lambarices. Outro dia perguntei até. Lambarices? O que é que é isso? O que é que disseram? Só por curiosidade. Que é mais doces. E as coisas assim, se alusei, mas eu não sabia. Esse termo para mim era... Então não conheces o termo lambareiro? Lambareiro. És um grande lambareiro. Gosto de me lambuzar nas lambarices, não é? É isso. Obrigada, António. Obrigada, Fradique. Amanhã então, Festival Nossa Lisboa na Altice Arena. Eles tocam logo às oito e meia da noite. Portanto, vai-se Dinho. Aparece por lá. E o Wi-Fi também. Já sabes, não te vai largar. A internet não funciona. Wi-Fi. Na RFA. Joana Cruz, Rodrigo Gomes, Daniel Fontoura. Amanhã de volta fica bem. Daqui a pouco, António Mendes. Só grandes músicas.